Salve a morena Salve, 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 meu carnaval brasileiro Salve a lourinha, dos olhos verdes cor das nossas matas Salve as mulatas, o cor do café é a nossa grande produção Salve, 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 500 mil morens Loura, cor de laranja sem gel Salve, salve, meu carnaval brasileiro Salve, 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 sal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL